Bom dia, Chácara Silva, aqui é uma filha do show, na coca, cruzando ali com o Caderudo, é filho do Rei Leão, o Rei Leão veio lá do foguinho, veio para a cocheira do orelha ali de feira, aí veio para aqui, esse aqui é o Caderudo, cruzando, vamos ver se eu consigo pôr a galinha para lá para perto dele, que beleza de bicho aqui, vamos ver o cruzamento desses dois, ele é um meio veaco, galinha top top também, essa é a filha do show, que é um polaco que eu tinha aqui o show, minha mãe é uma coca, que galinha ajeitada, essa é a galinha, é minha, aqui quem está falando é o irmão do Tancredo aqui, da Chácara Silva aqui, o irmão dele aqui que está falando, e hoje está ali fazendo ração para os bichos, vou filmar neste momento também, ali é azeite, um mole mole, espera aí que eu tenho mais, os pintinhos, comum mesmo daqui, é comum, é durinho, canelinha, canelinha versus show, a mãe dela, e o pai é o azeite, olha que tem mais, essa barbudinha ali também é, a criação dos meus bichos aqui, a mãe é canelinha com show, o pai é o azeite também, olha que tem mais, olha os pintinhos, aqui já é show versus canelinha, tem dois, essas aqui são três, porque a outra não está aqui para me mostrar a vocês, são três, da canelinha com show, são idênticas a mãe, a mãe é idêntica, acho que essa daqui, é até barbudinha também, essa aqui já não é barbuda, mas a cor é a mesma cor, e aqui agora é as comuns, aí está chegando as de raça, olha o homem aí fazendo ração, faz ração aí, olha a ração aqui pessoal, olha as galinhas aí, olha se passam as galinhas como é que está, estão feias? Olha aí bonitas de pena, estão gordas também, pegar, aí ó, tem mais espalhadas aí, tem umas de raça solta aqui, porque ainda é franguinha também, a gente não ajeitou o cruzador para estar cruzando, mas logo logo a gente vai ajeitar os cruzadores aí para estar botando as galinhas de raça para cruzar separado, aqui é osso para a gente comer, para dar um vizinho, uma coisa assim, show? E olha o homem fazendo raça.